Música No São João do Maranhão tem festa todo dia santo e todo santo dia Quem disse que a segunda-feira é dia mundial da preguiça com certeza nunca conheceu um maranhense apaixonado por sua cultura No Arraial do Ipe o público se fez fiel A criançada então tomou conta do espaço É o melhor dia porque é mais vazio né, aí dá pra eles se divertirem bastante Antônia trouxe as gêmeas no dia certo Elas correram, assistiram as apresentações de pertinho Comeram tudo na tranquilidade Pelo menos tá um pouco mais arejado, não tá tão lotado E se tiver muito cheio elas ficam muito inquietas Aí precisa de um pouco mais de espaço, então é uma ótima escolha No palco a dança portuguesa, a harmonia de Portugal do bairro de Fátima Com suas indumentárias luxuosas e cheias de brilho Animavam a noite Essa não é uma das danças tradicionais da terra Mas tem respeito por aqui Faz parte dessa grande diversidade que é a cultura do Maranhão Na verdade a gente espera que seja mais uma temporada de muita paz primeiramente né E que a gente possa mostrar o nosso trabalho que a gente constrói ao longo de seis meses A gente se dedica intensamente desde janeiro numa maratona de ensaios E quando o tempo vai se aproximando chega a maratona de bordados, de fazer roupa Então é uma doação que os jovens se entregam de verdade No parque folclórico o tambor de crioula dominava o ambiente E isso foi o suficiente para a dona Francisca e seu Luiz Mário Matarem a saudade de sua terra Porque lá no Canadá não tem nada disso não São João é uma coisa maravilhosa Então tem que voltar de vez por outra Há quanto tempo não vinha aproveitar essa festa? A gente vem sempre, mas não no tempo do São João Geralmente é em julho, agosto Ou então novembro, dezembro Então São João é só mesmo de agora Imensamente, é bem diferente Porque o boi é realmente muito particular da região do Maranhão Não tem outro lugar que o boi expressa melhor do que aqui em São Luiz Ainda tem muita festa pela frente A semana está só começando e a festança também Escolha um dia, um lugar e se esbalde nessa riqueza sem igual O que você é muito particular do que aqui em São Luiz A gente vem sempre, mas não no tempo do que aqui em São Luiz A gente vai sempre, mas não no tempo do que aqui em São Luiz A gente vai sempre de novo, mas não no tempo do que aqui em São Luiz